Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com o melhor avião de todos. Hoje eu vou fazer esse avião aí, galera. Olha que maneiro! Ele voa muito. Então vamos lá! É super fácil e eu quero ver todo mundo fazendo. Então, beleza. Vamos lá. Com o papel tamanho A4, essa folha que a gente leva para a escola, né? Então, ó. A gente vai dobrar o meio. Vou acertar a pontinha ali. Vou acertar a pontinha do outro lado. E vamos vincar aqui no meio, ó. Assim, ó. Dobrar, apertar bem o dedo ali, né? Tudo certinho. As quininhas ali estão tudo certinho. Beleza! Vamos abrir. Ó, vou abrir. E nessa parte de baixo, nós vamos fazer aqui, ó. Na medida mais ou menos de um dedo. O meu é um dedo, né? O de vocês pode ser um pouquinho mais. Um pouquinho mais do que um dedo, a gente vai fazer essa aba, ó. Essa voltinha. Essa voltinha para cima, né? Só que nós vamos virar agora ao contrário, ó. Vou usar desse jeito, ó. Tá vendo, ó? Fiz ela aqui, ó. Virei. Então, ela está para baixo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa ponta e jogar ao meio, ó. Bem certinho. Ó. A gente joga. Passa bastante o dedo em cima, ó. Para ficar bem amassadinho, né? Bem vincado. Fiz de um lado. Vou fazer do outro lado. Galera, vocês não têm noção como esse aviãozinho é top. Eu já tinha feito um antes. Ele voa muito. Eu já perdi dois aqui no... Na verdade, eu fiz dois, né? Perdi dois aqui no quintal. Beleza, ó. Então, eu acabei de dobrar. Vinquei bem, ó. Lembra que eu falei, ó. Vinca bem certinho. Agora, vamos dobrar desse jeito. Ó. Bem no meio, certinho. Aí, fiz aqui a parte de baixo, ó. Vinquei aqui também. Ele fica com a frente pesada. Por isso que ele voa muito. Agora, ó. Virei. Vou fazer agora desse lado, ó. Desse jeito. Joguei aqui no meio. Vou vincar. Aqui já começa a ficar mais duro para vincar. Então, faz bem devagarinho, né? Para ficar certinho. Ó. Vou vincar o outro lado. Agora, já estamos terminando. Agora, nós vamos virar. Deixa eu acabar de vincar aqui, ó. Nós vamos virar. Vamos pegar essa parte que ficou aqui para baixo. Vamos subir. Ó. Vamos jogar lá para cima. Bem apertadinho ali, ó. Vincar também. Bem vincado, ó. Bem amassadinho. Estou usando a unha, né? Aí, tem uma... Essa parte aqui, ó. A gente coloca aqui, ó. É tipo um capuz de blusa, né? Olha lá. A gente coloca a pontinha ali dentro, ó. Faz desse jeito, ó. Aí, ele vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai dobrar ele ao meio. Ó. Depois de vincado, bem vincadinho, né? A gente dobra ele ao meio. Desse jeito. E agora, ó. Para finalizar, a gente vai dobrar, fazer a asa, né? Então, espera aí. Deixa eu vincar bem aqui. Ó. Acabei de vincar bem. A gente vai pegar... Vai dobrar a pontinha aqui, ó. Não é na pontinha, né? É um pouquinho para cima da pontinha. A gente vai fazer a ponta do avião, ó. Virei. E agora, a gente vai virar o outro lado. E fazer da mesma forma, né? Aproveitar ali, ó. Já vincamos a asa do outro lado. Posiciona ela em cima. Só apertar agora, ó. A ponta do dedo. A gente amassa bem. Desse jeito, ó. Aqui é um pouquinho duro, mas... Mas dá certo. E é isso aí, galera, ó. Agora ele já está pronto. É só posicionar a asinha dele, ó. Só posicionar a asa. Colocar certinho aqui, né? E brincar. E partir para o abraço. Então, é isso aí, galera. Eu quero ver todo mundo fazendo. Ficou assim, galera, ó. Ficou maneiro, hein? Depois de vocês fizerem e brincarem, vocês contem aqui para a gente, né? Contem aqui nos comentários. Você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Compartilha esse vídeo, valeu? Então, é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo, galera. Eu quero saber de vocês, hein? Quem conseguir fazer. E se ele voar muito, volta aqui nos comentários e me fala, beleza? Então, é isso aí, galera. Voadora do like e até o próximo vídeo. Valeu!